A segunda companhia, com sede no bairro Promorar, teve início na década de 80, mais precisamente no dia 25 de junho de 1983, com a denominação de quinta companhia do primeiro BPM. Em 1994, com a criação do sexto BPM, passou a ser a segunda companhia do sexto BPM. Com o crescimento democrático populacional e o aumento da violência, e visando conter e manter os indicadores de violências negativas, o governo do Estado e o comando da PM Piauí, visando a manutenção da tranquilidade pública, elevou a segunda companhia do sexto BPM a categoria de Companhia Independente de Polícia Militar, através do Decreto de nº 11.018-3, de 10 de abril do ano de 2003, tendo como primeiro comandante na época, Major Valbei. A segunda companhia atende atualmente uma área de aproximadamente 24 bairros e 70 vilas, com uma população estimada em 210 mil habitantes. Com uma de suas primeiras medidas ao assumir o comando da PM Piauí, o coronel Carlos Augusto anexou à jurisdição da segunda companhia os bairros do Porto Alegre, Loteamento Porto Alegre, Vila da Glória, Torquato Neto, Portal da Alegria, Teresina Sul e Eduardo Costa. E, para tanto, aumentou o efetivo da segunda companhia, que passou de 79 para 120 militares, e a frota de veículos de 3 para 13 viaturas. Efetivo, sentindo! Socorro! Com licença, senhor comandante. Primeiro atendente Pedro Sousa Lima, apresenta a tropa pronta para a solidariedade. Apresentado. Atualmente, a Companhia Independente do Promorá é comandada pelo capitão Paulo Silas. Capitão, como é que é hoje comandar uma das principais unidades da Polícia Militar do Estado do Piauí, que agora já, com mais de três décadas? É uma grande satisfação estar à frente de uma companhia formada por homens de valores, que têm dedicação e que estão empenhados na defesa da sociedade. Hoje nós estamos comemorando o seu 32º aniversário do Estado da Companhia, e a companhia hoje, graças a Deus, nós conseguimos diminuir todos os índices de violência aqui na área e toda a nossa propriedade. Parabéns por isso. Comandante, como que o Comando Geral da Polícia Militar do Piauí se orgulha com uma das importantes unidades que há 32 anos vem defendendo essa comunidade? Nós temos aqui na grande região do Promorá, sabe, um exemplo de um trabalho que nós planejamos através de um plano emergencial de segurança pública para todo o Estado do Piauí e também para Terezinha. Aqui nós estamos executando, junto com o capitão Silas, várias modalidades de policiamento, ocupando realmente espaços que a segurança pública deixou de ocupar ao longo do tempo. Iniciando aqui pelo Promorá, indo até o topap, né, da Barro Costa, Porto Alegre, Morro do Chacal, aquela Palito Alângua. Então, assim, nós aumentamos bastante aqui nessa região a capacidade operacional da Polícia Militar e reduzimos também, tivemos aqui os resultados que a gente busca, que é a diminuição de todos os indicadores de violência. Aqui nós temos um percentual muito alto de recuperação de veículos roubados, carros e motos. E tivemos aqui, em dezembro, cerca de 18 homicídios, em janeiro, sim, em fevereiro, nem um, em março, um, quando nós reduzimos aqui praticamente o número de homicídios, de tráfico de drogas aqui nessa região. Mas, assim, o que eu destaco bem aqui nessa região é a parceria com a comunidade. Temos cerca de 500 crianças nos Pelotões Mirim, que ainda não funcionam com a estrutura adequada, mas nós estamos buscando apoio necessário para desenvolver também a estação preventiva dos Pelotões Mirim. Temos aqui, para esta região, a autorização do governador do Estado de implantarmos um batalhão na região da Grande Irmã Dulce, ali, uma região que cresceu muito. Nós temos ali cerca de, aproximadamente, mais de 100 mil pessoas e necessita de um olhar especial do poder público em todos os setores, sobretudo na área da segurança pública. Vamos fazer a nossa parte aqui com respeito à Polícia Militar, vamos buscar formar mais profissionais nessa área durante esse início aqui de comando. Estamos com 400 em formação para fortalecer o policiamento nessa área específica aqui da cidade de Teresim.